O lockdown tem sido adotado em muitos municípios desde o início da pandemia. Há mais de um ano, a economia sofre com as consequências das medidas restritivas. Mesmo com o crescimento do PIB diante da política econômica da União, o fechamento imposto por governadores e prefeitos faz o desemprego bater a porta do trabalhador. Negócios estão se desfazendo em ritmo acelerado. Porém, nos últimos tempos, administradores estão se dando conta de que o lockdown não é a melhor alternativa. A gente segue falando sobre esse assunto no canal digital da Clube com o prefeito de Presidente Prudente e presidente da Unipontal, Ed Thomas, a chefe do executivo de Monte Alto, Maria Helena Retondini, e o médico, Fernando Diniz. Bom, começamos em Presidente Prudente com o prefeito, Ed Thomas. Ele é presidente da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, aquela região que tem 32 municípios. E eles chegaram a um acordo de que o lockdown não seria a melhor escolha para aquela região. Então, prefeito, eu pergunto para o senhor. Durante a pandemia, vocês tiveram experiências mal sucedidas com lockdowns? E isso fez com que vocês tomassem essa decisão? Uma boa tarde. Boa tarde a todos, um grande abraço, pessoal da Clube. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, até porque informação é direito do cidadão. Eu acho que, acho não, tenho a certeza que todos nós estamos tendo experiências que não eram aquelas que todos nós esperávamos para combater o vírus, nesse enfrentamento do vírus. Ou seja, nós estamos, desde março do ano passado, já chegando à metade deste ano, fazendo essa mesma tentativa. Ou seja, o abre e fecha. Há muita irresponsabilidade, com certeza, no caminho, certo? Tanto irresponsabilidade política como irresponsabilidade daqueles que não querem realmente colaborar e acreditar que esse vírus existe, que ele é letal. Essa falta de credibilidade que colocaram no vírus, e ele tem toda a credibilidade, o vírus tem todo o crédito, ele sim, ele mata, ele contamina, né? Creio eu, é provocado e foi provocado por situações do mesmo. Ou seja, fecha, fecha e fecha. Nós temos uma economia, infelizmente, destruída, né? Poderia ter sido, sim, muito diferente. E essa decisão, com os 32 prefeitos da Unipontal, foi pensando, primeiro, em preservar a vida. O presidente Prudente recebe, todos os dias, no Hospital Regional, mais de 40 municípios. As Santas Casas da região, da mesma forma, mas também, acima de tudo, de provocar o emprego, a geração de renda, porque a fome existe, as pessoas estão em dificuldades, as outras comorbidades, infelizmente, foram deixadas de lado, essas comorbidades também matam. Eu creio que faltou, sim, a união de todos, o ouvir os prefeitos, os 645 do Estado de São Paulo, né? Para que a gente pudesse, todos, tomar decisões que preservassem a vida e que preservassem a nossa economia. Tem que caminhar lado a lado. Com certeza, prefeito. Agora vamos a Monte Alto, com a chefe do executivo de lá, a Maria Helena Retondini. Monte Alto é um exemplo bem legal aqui da macro região, porque eles adotaram o isolamento inverso. O que acontece? Ele foca nas pessoas que estão contaminadas, ou seja, elas, sim, têm que ficar em casa para não disseminar a doença. Inclusive, é um exemplo que a gente trouxe lá de Chapecó, Santa Catarina. Agora, prefeita, esse serviço tem funcionado bem e como é que ele tem sido feito? Boa tarde. Parece que a gente teve um probleminha lá com a prefeita de Monte Alto. Daqui a pouco a gente volta com ela. Então, agora eu vou para o doutor Fernando Diniz, que é médico. Ele que é endocrinologista, formado em São José do Rio Preto, mas com residência aqui na USP de Ribeirão Preto. Então, eu gostaria de falar com o senhor, doutor, num país como o nosso, com tanta diferença social e econômica. Fechar tudo é a solução? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Boa tarde, amigos aí da região de Ribeirão Preto. Muita saudade da época que eu passei aí. Realmente, não funciona. Como o prefeito de Prudente falou, já fizemos duas vezes essa situação de lockdown na nossa região aqui. E na Argentina, em outros países, esse negócio de ficar fechando tudo só vai trazer prejuízo para a economia. E a economia é o que gera recursos para depois você manter a saúde. Então, eu acho que a gente tem que se pautar mais em ouvir os médicos, deixar as decisões políticas, as diferenças de lado, para que a gente possa caminhar no uníssono e tratar o mais breve possível, assim que as pessoas adoecerem. Esse exemplo, infelizmente eu não consegui ouvir o áudio da prefeita de Monte Alto, só que é o método mais racional possível. Você faz o isolamento dos doentes. Isso funciona em qualquer doença, não só no Covid. Não tem sentido você isolar os saudáveis, porque isso é por um tempo só que você consegue deixar as pessoas em casa, depois elas precisam voltar a trabalhar. E isolar as pessoas que têm maior risco, as que têm comorbidade, os idosos, as pessoas que têm uma fragilidade maior. E com todos os cuidados, com as medidas sanitárias, com o avançar das vacinas, a vida deve seguir em frente. E é assim que a gente tem que prosseguir. E ouvindo primeiramente o médico, deixar as outras pautas políticas e ideológicas de lado. Com certeza. Política, acho que tem que ficar de lado um pouco e pensar principalmente nas vidas e na saúde. Agora sim, restabelecida a comunicação lá com Monte Alto, com a prefeita Maria Helena Retondini. Prefeita, conta pra gente como é que tem funcionado esse lockdown inverso aí na cidade, e se o serviço tem funcionado bem. Boa tarde, agora sim. Boa tarde, que bom podermos recompor aí. Um abraço a todos que nos acompanham. Um abraço de Monte Alto a todos da nossa região. Estamos sim fazendo isolamento inteligente, estamos guardando as pessoas positivadas em casa, monitorando, dando toda a assistência necessária a essas pessoas, porque nós precisamos, paralelo a isso, caminhar com a economia do nosso município. Tem dado certo sim, só em dois dias nós já tivemos 19 pessoas que estavam positivadas, estavam circulando no comércio, já foram orientadas. A multa aqui no nosso município é de dois salários mínimos, então nós precisamos assim, continuar agindo, e aqui no município a gente já vê algo muito positivo, que as pessoas que estão positivadas já estão tomando a consciência de permanecer nos seus lares, as que têm a condição do trabalho estão trabalhando, e mais que isso, em parceria com a Associação Comercial, nós estamos providenciando uma testagem em massa, para poder identificar realmente onde estão essas pessoas e poder agir no foco. Paralelo a isso, a economia tem que caminhar, precisamos fazer um balanço muito grande, precisamos cuidar da saúde, mas paralelo a isso também a economia do nosso município. Agora, prefeita, seu diálogo com o comércio aí da cidade é muito bom, né? E tem tido essa conversa, realmente essa troca de ideias? Sim, nós temos uma conversa muito positiva com o nosso comércio, com a nossa indústria, com o pessoal da saúde, nós temos um comitê de Covid muito ativo dentro do nosso município, onde nós discutimos todos os problemas que nós temos, ontem ficamos até tarde da noite discutindo também com uma comissão interna de dentro da prefeitura, tivemos uma reunião na Câmara Municipal também, onde tivemos membros da Unimed, da Santa Casa, Conselho de Saúde, representantes da saúde do município, representantes do comércio, porque nós não podemos mais imaginar soltar o foguete e correr atrás da vareta. Não, nós precisamos de planejamento e ação, porque nós precisamos, ao mesmo passo, vacinar com maior intensidade, mas nós precisamos também fazer com que o município caminhe, porque nós não podemos parar, nós temos que compreender que vivemos um momento de pandemia. qual é a ação? O uso de máscara, o isolamento, o álcool em gel, que se fala há mais de um ano. Mas nós precisamos também de ações concretas da municipalidade, para que realmente a gente possa desenvolver o município, e também as pessoas que estão em condição do Covid, possam ser atendidas, porque nem Monte Alto e nenhuma cidade da região consegue mais receber pessoas doentes. Eu vejo por mim e por colegas que eu converso diariamente, nós temos um grupo da nossa micro região, aqui de Ribeirão Preto, e aqui eu quero mandar um abraço a todas as cidades vizinhas, porque temos um contato muito grande. Conversávamos exatamente sobre isso. Se eu fechar Monte Alto e as outras cidades ficarem abertas, o fluxo vai continuar, o vírus vai continuar circulando. Então, nós temos sim feito esse trabalho regionalizado, para que a gente possa conseguir fazer um trabalho grande em toda a nossa região, e vencer esse momento de dificuldade. Paralelo a isso, um trabalho intenso de vacinação, hoje é sábado, minha equipe da saúde está vacinando, minha equipe da vigilância está indo nas casas fazer esse trabalho, e amanhã também, se necessário, e segunda-feira, é isso. É trabalhar diuturnamente para correr atrás das pessoas que estão precisando de assistência, que estão com o vírus, para que esse vírus fique paralisado. E a gente continue o trabalho do município. É isso aí, trabalho e união são muito importantes neste momento. Bom, voltamos a Presidente Prudente, com o prefeito Ed Thomas. Prefeito, eu vi algumas entrevistas do senhor, e o senhor fala bastante que o combate principal, neste momento, tem que ser as aglomerações. Então, eu faço duas perguntas ao senhor. Primeiro, essa aglomeração acontece no comércio, que está trabalhando direito? E outra coisa, como que a cidade de Presidente Prudente efetivou essa batalha contra a clandestinidade? O comércio nunca foi o culpado de aglomeração, né? Ninguém leva dez pessoas para comprar um par de sapato, para entrar numa loja de cosméticos. É claro que há uma diferença entre os mercados. Presidente Prudente, ela tem muitos hipermercados e supermercados, justamente porque ela é capital regional. Então, ela recebe municípios, não só do estado de São Paulo, ou seja, da Alta Paulista, do Pontal, do Paranapanema, mas o Mato Grosso fica a 90 quilômetros, o Paraná a 70 quilômetros. Essas pessoas usam o serviço de comércio que nós temos. Nós tomamos a decisão, através do nosso decreto, uma pessoa por vez, ou seja, uma pessoa de cada família, para o supermercado. E o que a gente nota é que já realmente surtiu efeito. É um apelo constante para que as pessoas tenham consciência e que o lockdown seja realmente de consciência de cada um, ou seja, de não se aglomerar. Os jovens, e a gente precisa colocar essa informação, são os que estão mais morrendo agora, acima de 25 anos, chegando aos 45, aos 50 anos. Ou seja, Presidente Prudente hoje é uma das cidades que mais vacina. Nós temos uma população de 230 mil habitantes. Nós já ultrapassamos 106 mil habitantes em vacinação, na primeira dose e na segunda dose, quase chegando a 40 mil. Nossa equipe de saúde, ela é 24 horas. Eu sempre aproveito esses momentos para agradecer a essa gente de frente. É um desrespeito o que fazem com os profissionais da saúde quando você se aglomera promovendo festas clandestinas em chacras para 100 pessoas, quando você compartilha o tereré, quando você compartilha o narguile. Ou seja, o nosso decreto hoje, para as festas clandestinas, o proprietário, 10 mil reais. O promotor da festa, 10 mil reais. O frequentador da festa, mais mil reais. É claro que a aglomeração também está nos bancos. Os bancos diminuíram os seus horários. Podem estar em home office. O trabalhador comum, esse, não sabe o que é home office. É levar o pão para casa. As filas são intermináveis nas ruas. E uma, a higienização dentro dos bancos não está a contento. Quando você vai ao caixa, tem um álcool, certo? Tem um medidor de temperatura, certo? Lá, lá dentro. Agora, no eletrônico, não existe isso. Nós estamos falando de gente que lucra e lucra muito. E que precisa dar a resposta, acima de tudo, de respeito a uma população. Nós estamos vigilantes. O meu contato com a polícia militar, com a polícia civil, com a defesa civil, com a nossa vigilância, com os funcionários da prefeitura, os funcionários da nossa saúde, certo? Eles são constantes. Essa noite, nós tivemos aglomeração e tivemos multas. Mas me parece que isso acontece em todo o Estado. É um chamamento à responsabilidade. A gente tem buscado administrar tudo. Não é só o Covid. Uma cidade precisa do prefeito, da prefeita, seja, certo, na falta de água, seja na falta de insumos e remédios. O imposto, a arrecadação caiu, mas o gasto aumentou. Um país onde o medicamento custava R$ 25,00, o doutor está nos acompanhando, sabe disso, ultrapassa R$ 150,00. Um superfaturamento. Isso é vergonhoso. Num momento de pandemia que nós estamos vivendo. As prefeituras precisam de recursos, precisa de testagem. O governo do Estado fez a compra de um milhão de testes. Estamos esperando. Eu creio que a prefeita, da mesma forma, solicitamos também ao governo federal, porque essa é a forma. Testar, detectar, proteger, certo? E aí sim descontaminar. Nas duas UPAs que nós temos, transformamos as duas em só Covid por 20 dias. E os números caíram, certo? Se precisar fazer outra vez, o faremos. Embora ainda temos uma UPA só atendendo Covid e outra com duas portas abertas. O hospital do Estado diz, não podemos mais receber, mas os nossos postos de saúde continuam abertos. Essa carga ficou para os prefeitos. A responsabilidade lá atrás, não nos davam o direito de administrar com responsabilidade, de tomar decisões. Hoje, a decisão é nossa. Nós estamos precisando de recursos para investimento, para cuidar da nossa gente. Nós estamos, sim, precisando de vacinas. E os funcionários de saúde são de excelência. Nossos médicos, nossos enfermeiros, em todas as cidades. Então, aproveita o momento para pedir um hospital de campanha. Solicito isso desde quando estava deputado em março do ano passado. Nunca chegou. Foi solicitado por Tupan e Bracena. Também não chegou. Precisamos hoje de 100 leitos. E aqui nós montamos 32 com a iniciativa privada, com gente de comércio e empresa que fizeram doações e esses leitos estão funcionando. É isso. É um trabalho realmente muito complicado. Bom, vamos a Monte Alto com a prefeita Maria Helena Retondini. Maria Helena, Monte Alto adotou um lockdown lá em março, junto com o Ribeirão Preto, inclusive, naquele primeiro. Isso deixou marcas irreversíveis aí no município? Teve bastante prejuízo? Em março, nós recebemos a orientação da nossa DRS de Ribeirão Preto para que fizéssemos o fechamento. Eu, particularmente, entendo, depois das análises, que houve uma diminuição de casos rápida porque houve a diminuição do vírus. Mas ela não foi efetiva porque ela não houve um planejamento, ela não teve uma estratégia de continuidade. Eu acho que esse abre e fecha só prejudica o comércio, só prejudica as indústrias, só prejudica, enfim, também a saúde mental das pessoas. Porque eu estou em casa, eu não sei se eu vou voltar, se eu vou ter o meu emprego. E se nós não tivermos as indústrias funcionando aqui na minha cidade, o meu comércio também não vai girar porque um depende do outro. A prefeitura foi muito bem colocada pelo prefeito, de presidente Prudente. Realmente, as prefeituras, elas estão numa situação muito difícil. Seguimos o plano São Paulo e agora realmente a responsabilidade está toda nas nossas mãos. A região de Ribeirão Preto, com o tamanho que ela tem, nós não recebemos o hospital de campanha. Também fiz documento ao governo do estado, também fiz documentação ao presidente, também solicitando que nós precisamos de ajuda. O hospital de campanha aqui na minha região, ele é fundamental. Hoje, se você pegar a nossa linha de cross, nós temos mais de 275 pessoas esperando vaga de cross. Nós também transformamos o nosso único pronto-socorro municipal num grande hospital, um mini hospital, porque nós temos a parceria com a Santa Casa, que é do lado. Nós chegamos a ter 112% de ocupação no nosso município. Então, o que nós temos que pensar? Se as ações estão sendo tomadas, fizemos os bloqueios, fizemos também um levantamento para compreender quantas pessoas entram na nossa cidade, que o fluxo de uma cidade para outra é muito grande. Também fizemos testagens, descobrimos pessoas que iam de uma cidade para outra contaminadas, mas isso ainda é muito pouco em relação ao grande problema que nós temos nas nossas mãos. Cada dia chega uma cepa diferente, cada hora nós recebemos informações diferentes e as ações acabaram ficando realmente na responsabilidade das prefeituras. Por isso que nós temos que unir força com todos os prefeitos, com o governo, com o federativo e trabalharmos juntos em busca da solução dos problemas. O problema existe, não dá para fechar os olhos. Vidas estão se ceifando. Hoje nós não temos um ou outro, nós temos famílias inteiras internadas. Isso significa que foi no comércio? Não. Foi nas aglomerações familiares, foi nos encontros, as pessoas pegaram e levaram para os seus lares. Como muito bem colocou o prefeito, os jovens acabavam se reunindo e levavam para casa esse vírus. Hoje nós temos a mortalidade dos jovens, isso me preocupa muito, pessoas que estão na faixa dos seus trabalhos. Então o que nós precisamos fazer? Nós estamos com essa parceria com toda a nossa cidade, nós vamos fazer uma testagem em massa muito grande no nosso município nos próximos dias, vamos continuar com esse lockdown invertido, com esse isolamento inteligente, acompanhando, vamos fazer reuniões para aumentar a quantidade dessa fiscalização e poder dar uma resposta positiva à nossa sociedade. Não é o comércio, não é a indústria que leva o vírus. O que está levando o vírus é a falta de responsabilidade de algumas pessoas e eu posso dizer isso hoje com propriedade, onde eu tinha no meu município 19 pessoas positivadas circulando, levando o vírus a outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa é assintomática. E quando nós vamos nos lares, nós detectamos nos lares pessoas que estavam trabalhando uma ou duas positivas e também não sabiam que estavam positivadas. Agora nós estamos fazendo a testagem familiar, testagem nos outros núcleos, para que a gente possa realmente compreender e cada vez mais, do macro ao micro, diminuir a circulação do vírus no nosso município. Perfeito. A gente torce que esse trabalho realmente dê certo. Bom, voltamos a Rio Preto com o doutor Fernando Diniz. Doutor, um fenômeno após lockdowns me chamou muita atenção, a gente viu principalmente em Franca e Ribeirão Preto. Teve aquela demanda reprimida, aquela demanda represada. As pessoas não pararam de ter problemas com tudo fechado. Uma coisa quebra em casa, tem um problema no banco. Então, o que acontece? No primeiro dia após lockdown, todo mundo saiu ao mesmo tempo que aconteceu a aglomeração. Por outro lado, durante a pandemia, a gente viu, em vez de estenderem as coisas para que as pessoas estivessem em segurança, não. Reduziram o horário, reduziram frota no transporte coletivo. Isso tudo não causou ainda mais risco de contaminação? Sim. Além disso, no período que antecede o lockdown, quando você vê que fica anunciado, por exemplo, hoje é sábado, vamos supor que o prefeito fale que a partir de segunda vai fechar. O período que antecede isso, as pessoas vão se aglomerar. Aquela corrida ao supermercado, ao comércio, para tentar fazer um estoque, porque você não sabe por quanto tempo as coisas ficarão fechadas. Pode ser uma semana, pode ser duas. Isso daí só prejudica. Além disso, como você colocou bem, o transporte público segue lotado. Se você restringe mais o horário de atendimento, as pessoas vão se encontrar mais. Então, a lógica está totalmente invertida. O certo, na opinião da maioria dos médicos com quem eu tenho conversado, é você fazer um isolamento inteligente, como os prefeitos falaram, isolar os doentes. Você, se pegar as pessoas contaminadas e com mais testes, isso vai aparecer mais. E agilidade nos testes também, porque aqui em Rio Preto a gente está tendo problema não só de testes, é agilidade. A pessoa faz o teste na sexta-feira, o resultado vai ser na quarta-feira que vem. Nesse período todo, ela pode estar contaminando um monte de pessoas, inclusive, no postinho que ele ficou guardando. Então, além dessa agilidade, do aumentar o número de transporte público, de ônibus, ou das pessoas circularem com um período mais alongado de tempo, as pessoas têm que entender que quanto mais abertas as coisas estiverem, seguindo, óbvio, todos os rituais sanitários, de máscara, de distanciamento, a tendência é que elas se encontrem menos. Se você restringe o horário, você põe o supermercado com o horário das 10 da manhã às 6 da tarde. É óbvio que as pessoas vão se encontrar mais, isso vai trazer maior risco para todo mundo. Então, além disso daí, o que vem acontecendo? Os prefeitos falarem sobre o hospital de campanha, se você me permite, eu posso dar uma opinião sobre isso. Hospital de campanha, prefeitos, não é solução. Tem que ser um leito definitivo. Não adianta abrir um hospital de campanha agora e daqui a três meses o governador fechar tudo de novo, fica esse arco e fecha e só vai ser dispensioso de recursos, porque as outras doenças não vão deixar de existir. Os governos anteriores, principalmente dos 16 anos dos governos da esquerda, eles fecharam 40 mil leitos para o SUS e agora a gente está sentindo falta desses leitos. Então, eu rolo para que os leitos que forem abertos para o COVID, eles permaneçam depois que a pandemia passar. Se é que um dia ela vai passar, porque o vírus, a gente tem que aprender a poder com ele. tem que fazer esse isolamento inteligente. Se as pessoas ficarem doentes, tratar o mais breve possível. Esse negócio também de ficar em casa, tomar de pironas, e tomar síndrome na tardinha, esperar ter falta de ar. Foi um crime que aconteceu na saúde pública. Isso aí tem aumentado muito o número de óbitos. As pessoas vêm chegando em um estado cada vez mais grave no hospital. E testar, porque testando mais, saindo resultado mais rápido, você trata mais cedo e você consegue isolar os doentes, os vírus vai se circular cada vez menos. É isso, buscar alternativas, não ficar só nesse feche-abre que a gente viu que não dá certo, os números continuaram crescendo. É preciso realmente essa discussão. Bom, participaram conosco na edição do Jornal da Clube de hoje, o prefeito de Presidente Prudente e presidente da Unipontal, Ed Thomas, o chefe do executivo de Monte Alto, Maria Helena Retondini, e o médico Fernando Diniz. Muito obrigado a todos.